O Sr. Covertino de Miranda sempre gostou da arte, teve sempre uma inclinação muito grande para a arte. Eu tive uma coleção que me roubaram quando foi em 1975, tive uma coleção de artes dos artistas mais cérebros do Brasil, que eram Renoir, Matisse, Morrã, Salvador Dali, tinha obras, obras muito boníssimas. Nunca mais... Faziam mais de 10 milhões de dólares. Roubaram-vos. Enquanto valeria hoje essa coleção? Que valor atribuiria hoje a essa coleção? Essa coleção hoje valeria... Seguramente 20 e 28 horas. O roubo, não sabe? Não houve pistas acerca do roubo, se foi para o estrangeiro, se ficaram cá essas obras? Foi para o estrangeiro. Vem eu roubar um milhão e meio de dólares. Através do Cris, em Londres. Ai, soube que uma das suas obras foi vendida em Londres? Soube que uma dessas obras foi vendida no Cris de Londres por um milhão e meio de dólares. Mas ouça, e a polícia na altura não tomou medidas? Interpol? Não, não tomei. Não se importou? Ah, sofri muito. Naturalmente que sofreu. Sofri muito. Mas não podia tomar medidas. Mas desse roubo, o roubo foi total ou ainda ficaram algumas obras? Ficou... Ficavam algumas poucas. Mas não tenho... Não tenho... Não tenho... Não tenho eu... Não tenho eu... Não tenho eu uma... Uma madonna... Que já falei... Mais um milhão de horas. Não tenho... Não tenho... Não tenho mesmo na entrada... Um quadro do Pedro francês. E tenho... Na minha casa do Louro. Tenho... 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 Bezinhas. Tenho... 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 Um rapaz... Malhoa, naturalmente. Não. Tem malhoa... worldview também? Tem malhoa... Tem malhoa... Tem malhoa... Tem malhoa... Tem pulzão... Tem pulzão... Tem uns outros franceses que menos... E em relação... aos artistas contemporâneos. Tem alguma... Algum gosto especial pela... Pela atual pintura que se faz em Portugal? Tem vulção... Tem vulção... Fizinha... Não... Não gosta? Por exemplo, Júlio Pumar é um grande pintor muito conceituado no estrangeiro, o cargaleiro em França. Eu também tenho até a entrada da minha casa, tenho três painéis, um. E a Vieira da Silva? A Vieira da Silva. A Vieira da Silva já tive, mas também desapareceram. Eu fui. Naturalmente, para um homem, não é só o valor pecuniário que está em causa, mas também o estimativo, o gosto. Tenho muita coisa. Na minha casa, eu tenho muita coisa. Muita coisa. Mas eu queria sublinhar o seguinte... Já o seu museu. Sim, mas eu queria sublinhar o seguinte, para si não foi só a perda em termos materiais, mas também, digamos, o valor estimativo que tinham essas obras. Naturalmente, que sofreu por isso. O valor estimativo é só o valor, só o valor estimativo. Exato. E então, eu também, mas também, eu sei e tenho, e não tenho. Não tenho, não tenho quase ou menos. Sim, sim. Um bom escultor, de três quatro vezes, tem que ser novos. Eu tenho, e tenho, e tenho... Eu tive Eva de Varão. Sim, sim, sim. Essa, essa poesia. Olha, Palen da... Palen da poesia, nunca pintou, já que tem assim um gosto tão grande pelas artes plásticas? Pintar nunca pisei, não sei pisa. Gosta de ver a pintura? Às vezes diz o diabo. Como disse, pinta o diabo. Porque tem mau feitiço às vezes, às vezes irrita-se, é? O quê? Às vezes irrita-se, quando a vida não lhe corre... É, sim. É uma pessoa calma, o senhor é uma pessoa calma, não é? Sou. Uma pessoa calma. Muito bem, eu sou impetuoso. Sim, sim, sim. Gosta que as coisas avancem? Não, não é. Não, não, não. Claro, não gosta que as coisas parem, é por isso, não é? Mas em casa é uma pessoa calma. Sou, o senhor. Sou, sou. É, sim. A senhora, como é que a senhora se chama? Irene. Essa senhora é Luan Joana. É Luan Joana. Eu queria lhe perguntar se teve a oportunidade de conhecer gente ilustre das nossas letras e das nossas artes. Ah, pois, conheci, conheci das nossas, conheci o São Paulo e o Bruno, conheci o Guerra do Rio de Janeiro, eu peguei aqui, era para a experiência, era para o seu, conheci os terceiros pessoais, conheci o Leonardo Coimbra, íntimo. Foi amigo do Leonardo Coimbra, íntimo. O grande pensador, o grande filósofo. O grande pensador, íntimo. E o Aquilino Ribeiro, atualmente. O Aquilino Ribeiro, íntimo. Naquela altura, o Fernando Pessoa, ainda era uma pessoa... Pessoa, não podia ver. O Aquilino Ribeiro, depois disse-nos que escreve poemas, que vai fazendo poemas dia-a-dia, vai lendo, vai escrevendo. Já agora gostaria que me lesse um dos seus poemas. Só, só, trabalho sempre. Quando a noite desce, e a ser, com cuidado, muito efeita, ao teu rosto, o Rio de Janeiro me espera, eu sinto um tomada, o rosto grande. Que bom, o meu braço e o peito a santo, com esforço que fiz demasiado, repondo em ti, meu corpo a teu lado, o fogo, na rede que eu pintando. O nosso amor, meu cantar no Rio, paira, então, o espaço em Rio, e a extensão de aventura solvária. E eu, feliz, pergunto o absurdo, porque mesmo escutava-se de moto, tanta força se do Rio para trabalhar. E bonito. E bonito.